Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo e galera seguinte, de volta aqui no canal, trazendo a vocês mais um vídeo e galera seguinte, dessa vez um vídeo um pouco diferente, hoje dia 6 de março, tivemos aí uma notícia que virou capa em vários sites de notícias de games, tá certo? Galera, é o seguinte, a notícia é GTA 6 pode ter missões na América do Sul, será isso? Bom, é o seguinte, vamos começar a ver o que é essa notícia aí. Tem um canal no YouTube que se chama The Know, a tradução para o português PTBR seria mais ou menos algum tipo de o saber, o conhecimento. Esse canal aí afirmou que GTA 6 vai ter missões que se passam na América do Sul, ou pelo menos algumas cidades fictícias que lembram o continente da América do Sul, no caso. Segundo o pessoal do canal, uma fonte próxima ao desenvolvimento do game vazou as informações, mas pediu que a anonimidade fosse preservada. Mano, é o seguinte, aquela história aqui entre nós, né? Vaza, fala, só que quer ficar anônimo aí, né? Vamos combinar aí que óbvio, né? Você tá fazendo um game, você tá trabalhando na produção do game, você não pode vazar nada, mas, né? A pessoa vim falar e todo mundo acredita, eu acho meio estranho, né? Vamos avançar um pouco nessa história aqui pra entender mais. Esse rumor que foi vazado indica que o próximo game da franquia GTA, o GTA 6, né? Em sequência do GTA 5, pode voltar a se passar em Vice City, levando os jogadores até a antiga cidade lá do GTA Vice City. Mas vaza também a data aí, o ano que vai ser lançado, 2022. Mano, é o seguinte, minha opinião agora aqui, 2022 eu acho difícil um GTA, tá? Eu acho que pode sair um pouquinho antes, no caso lá por 2021, algo do tipo. Red Dead Redemption vai ser lançado esse ano, no final do ano, em outubro. Eu acredito que ano que vem pode ter aí um anúncio oficial do GTA 6, 2019, se estendendo aí por 2020 e o jogo saindo em 2021. 2022 é o ano que eu não arriscaria, né? Porque tanto tempo depois do lançamento do GTA 5, eu acho que demorar tanto assim, é ser sacanagem com quem? Com aquele público que joga o GTA. Vice City, pra quem não sabe, é uma versão de Miami no mundo GTA. Então faz sentido a relação com a América do Sul por causa das rotas de narcotráfico estabelecida entre as cidades e países americanos, né? Principalmente na década entre 80 e 90. E bom, vazaram isso aqui também que eu acho que é a pior coisa que falaram nesse meio aí de vazamentos, né? Então é o seguinte, O retorno à cidade de Vice City é provável a volta no tempo para a mesma época de GTA Vice City ou um pouco depois. Eu acho que voltar um GTA pra trás não vai colar dessa vez não, tá ligado? Eu acho que GTA 6, ele se passa um pouco mais pra frente que o GTA 5, né? Tanto que não vai fazer muito sentido. Sei que aí no mundo dos games aí, a gente teve vários jogos, principalmente como GTA, que dá um avanço na questão dos anos e volta pra trás. Mas eu acho que dessa vez a Rockstar não iria fazer isso não, acho que não cola com o futuro GTA 6. Vazaram também uma protagonista feminina que seria a primeira no mundo de GTA, já que nem o GTA até hoje teve uma protagonista aí feminina. E falaram o seguinte, ela deve ser uma das protagonistas e não a única, né? Então vamos ver aí se vai acontecer isso aí, se uma protagonista feminina vai vir pro jogo. E lembrando, essa é a parte mencionada com menos segurança em todo vazamento, coisa que eu acho bem difícil que tenha aí uma protagonista feminina, né? Já que até hoje pode pegar lá desde o primeiro GTA, GTA 1, 2, não tem nada de protagonista feminino, tá? GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, não, não tem nada feminino. Eu acho um pouco difícil isso, eu acho que a Rockstar trazer isso seria até que legal, né? Mas por um outro lado, não cola, né? Porque nunca teve isso no GTA, porque o GTA 6 vai ter. E bom, temos que levar em conta também que isso não é nada oficial da Rockstar. Rockstar não veio a público falar de nada ainda, GTA 6 vai ser assim, assim, não. Isso é apenas rumores que são vazamentos e ainda não foram confirmados nada, tá certo? Eu vou estar deixando aí na descrição alguns sites que falam sobre a notícia. Se vocês tiverem mais interesse, clica aí e dá uma conferida, tá certo? E aquele canal The Know, o vídeo vai estar aparecendo aí em cima agora, se já não apareceu, vê lá o vídeo e quem entende um pouco de inglês aí, se quiser assistir, fique à vontade, tá certo? Mas é isso, será que GTA 6 vai se passar na América do Sul? Vai voltar pra Vice City? Vai sair em 2022? Não se sabe, né, mano? Vamos ver aí, eu acho que até 2022 é muito, tá? Vamos colocar aí um pouco 2021, 2020, levando em conta que GTA 5 foi lançado em 2013, né? Mas é isso, se você gostou do vídeo, já sabe, não esquece, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações e comenta aí embaixo o que você acha, eu quero saber sua opinião, tá certo? E é isso aí, eu vou ficando por aqui, até mais, falou, tchau, fui e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!